Pois é uma manifestação do meu ser, mentira Você estará dormindo na cama Eu estarei lá e cuidarei de você Nós não podemos dar a ouvir nenhuma parte de você Quando a escuridão finalmente te encontrar Eles não me verão, mas você sim E eles verão você Obrigado por mim Imagine estar assistindo televisão no conforto da sua casa Está passando o seu seriado preferido E no momento que entra a pausa para o comercial O sinal é interrompido e algo bizarro aparece na sua TV Foi isso que aconteceu no sudeste da Pensilvânia, nos Estados Unidos No ano de 2003, mais de 500 americanos Presenciaram um evento que mais tarde foi chamado de fenômeno fervido Um rosto avermelhado com aspecto derretido Sequestrou o sinal de TV local da Pensilvânia E todos que viram essa transmissão Ficaram severamente perturbados Depois que a frequência anômala foi detectada A empresa de energia local da Pensilvânia ordenou o corte da eletricidade Para evitar uma nova escalada da anomalia E isso acabou se espalhando para outras cidades O que gerou o famoso blackout do nordeste de 2003 E isso aconteceu de verdade Onde mais de 50 milhões de americanos ficaram sem energia elétrica Após essa confusão, a transmissão anômala foi coletada pela empresa E aparentemente sumiu da existência Porém, o estrago já havia sido feito Doze dias após esse fenômeno Um fluxo surreal de pseudo-coma ocorreu em toda a Pensilvânia Com 509 pessoas afetadas E no dia 17 de março de 2024 Um canal no YouTube chamado Dr. Nowhere Produziu um documentário dedicado Sobre o esquecido fenômeno fervido Nos anos 90 Um documentário seria lançado numa estação local na Pensilvânia O programa girava em torno de plantas e animais da floresta E era direcionado principalmente às crianças O narrador falaria sobre as maravilhas da natureza Seus perigos Como apreciá-la E o mais importante Como se proteger dela Infelizmente, no início de 2001 O programa foi tirado do ar Pois o apresentador havia falecido Então, algo estranho aconteceu Em 13 de agosto de 2003 O décimo terceiro episódio da série Começou a reprisar, aparentemente do nada A gravação de áudio a seguir Retrata os segmentos iniciais do episódio Bom dia, desbravadores Hoje vamos ao coração da floresta Encontrar uma planta tão bela quanto enganadora Carvalho venenoso Todos nós sabemos disso E aqui na Pensilvânia Não é tão comum Mas ainda assim algo a se observar Queremos desvendar todos os segredos Maravilhosos que a natureza Tem a oferecer Seja pequena ou gigante Então vamos nessa, certo? Encontrada principalmente Nas profundezas das florestas norte-americanas A era venenosa Possui muitos nomes diferentes E lugares de origem Também conhecida como a árvore do céu Na China e em Taiwan Uma dessas invasoras chegou à América no século XVIII Levei isso até aqui corajosamente Como muitos de nós sabem Durante o programa Uma transmissão anômala Interrompe o episódio Essa transmissão mostrava vídeos De um rosto vermelho Derretido Que falava ao espectador Com uma voz calorosa Mas profundamente desconcertante Esta face e suas propriedades Serão aqui referidas como Fan 228 Enquanto Fan 228 falava Clipes de filmagem E até mesmo imagens de câmeras ao vivo Monitorando hospitais e quartos Eram sobrepostos na tela Obscurecendo o rosto de Fan 228 Embora a maioria se lembre de Fan 228 falando inglês Vários espectadores Que não falavam inglês Lembraram-se de ter entendido cada palavra O clipe a seguir é uma gravação restaurada Da transmissão anômala Assista por conta e risco Escutem com atenção Quando você ouvir Vai ouvir o riso de um diário no céu Obrigado Você ouvirá os trompetes tocarem seus sons alegres A impossibilitante madeira da vida Desceu para todos nós Juntos ficaremos imóveis Vamos ver de um Muito diferente Juntos gritos pelo amor E pela conexão mais pura Fiquem em paz Essa transmissão será aqui referida como Transmissão 813 A transmissão 813 Foi vista por cerca de 530 residentes Em toda a área do sul da Pensilvânia E ao ser vista Deixou muitos gravemente perturbados Além do desconforto e da paranoia Que a presença do Fan 228 na televisão Trouxe aos espectadores Houve outros efeitos colaterais Que os mesmos experimentaram Algo altamente antinatural Muitos relataram não conseguir manter Aquele rosto fora de suas mentes Alguns até continuaram a ouvir sua voz Dias após assistir Uma vítima que pediu para se manter anônima Afirmou que O rosto vivia em seu cérebro E se alimentava da sua coluna Outro descreveu Trombetas tocando nos seus ouvidos Antes de adormecer Nenhuma dessas pessoas sabia que isso Era só o início de um longo sofrimento Incompreensível Depois que a frequência anúmala Foi detectada pelos técnicos da estação O NERC foi ordenado pela filial de Efrata A desativar todas as redes de energia locais Do estado da Pensilvânia Até as 4 horas da tarde Para evitar uma nova escalada da anomalia E o conhecimento público da transmissão 813 A interrupção se espalhou por várias partes De Nova York, Nova Jersey, Ohio E até mesmo no Canadá Criando o famoso grande apagão do Nordeste De 2003 Quase 50 milhões de pessoas Ficaram sem energia elétrica Alguns só a recuperaram Dias depois Durante a confusão causada pela interrupção Todos os vestígios da transmissão 813 Foram coletados pela filial Efrata E aparentemente eliminados da existência Incluindo artigos de notícias em andamento Na manhã seguinte Postagens na internet Gravações E etc Doze dias após a transmissão 813 Ter sido bloqueada do ar Um influxo historicamente massivo De pseudocoma Ocorreu em todo o estado da Pensilvânia Deixando 509 pessoas afetadas E muitas famílias em estado de choque O pseudocoma é uma condição extremamente rara Em que um paciente experimenta Uma desconexão cérebro-medulo-espinhal Deixando-o consciente Mas incapaz de se mover Ou se comunicar verbalmente Devido a paralisia completa De todos os músculos voluntários do corpo Exceto os movimentos verticais dos olhos E o piscar Este surto anômalo de uma condição rara Foi considerada um espetáculo Pelo Departamento de Saúde dos Estados Unidos Uma coisa em comum com todos esses casos É que os pacientes estavam em casa Assistindo TV na noite em que a transmissão 813 foi ao ar Embora as vítimas deste surto Não conseguissem falar Elas conseguiram se comunicar Através do código Morse piscando Mais de 60 vítimas foram entrevistadas Mais tarde no início da investigação A filial de Efrata foi notificada De um caso particularmente estranho Que girava em torno de Job Zamperini Uma vítima idosa do surto de pseudocoma anômalo Job Zamperini É um nome fictício para manter a vítima anônima Zamperini era um veterano de guerra E fluente em código Morse O que o tornou um entrevistado importante na investigação Olá senhor, sou o oficial Gomes Espero que esteja bem hoje Você se importa se eu fizer algumas perguntas Sobre sua condição e possivelmente A profanação dentro de sua casa Que sua família mencionou Ok, primeiramente você notou algum sintoma inicial Antes de perder completamente a mobilidade do corpo O rosto é... Quanto você começou a ver esse rosto Interessante Muitas das pessoas que viram A transmissão que você viu em 13 de agosto Escreveram ter Alucinações vivas e perturbadoras Você acha que isso é algo criado pela sua mente Você pode descrever esta página para mim? Ainda não vejo Você tem tido alucinações além do rosto Eu sinto muito em ouvir isso Esses gritos são constantes Obrigado Você trazer luz para isso está ajudando mais do que imagino Depois que uma foto estranha foi tirada em seu quintal por seu neto Sua família ficou muito perturbada E convencida de que sua casa era mal assombrada A foto a seguir mostra FEM-228 Parado próximo à casinha de brinquedo Zamperine alegou que algo horrível e profano estava com ele Este analog horror se destaca por não ser uma criatura física Ela não vai devorar o seu corpo Mas sim a sua mente O FEM-228 É uma entidade focada em torturar as pessoas psicologicamente Além de ser poderoso o suficiente Para entrar e alterar qualquer transmissão O sinal de TV E consegue entrar na mente do indivíduo Que ver o seu rosto Ou escutar a sua voz Obrigado a você que assistiu até aqui Não esquece do like no vídeo E até a próxima E até a próxima